Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Darso, líder da unidade Smart Fit Cléria 2 e hoje eu tô aqui com o Adriano e a gente vai passar para vocês umas variações para o treino de tríceps, tá? São variações bem simples, nada além do que a angulação do exercício. Vamos lá, Adriano? O primeiro exercício que o Adriano vai fazer é o kickback. Então a polia vai ficar mais ou menos na linha do cotovelo dele, a coluna um pouquinho inclinada para frente, cotovelo alto, faz a extensão e a flexão. Repara que o Adriano mantém o cotovelo na linha do ombro e isso é importante, faz toda a diferença no exercício. Todos sabem que tem um grau de dificuldade bem alto esse exercício porque o cotovelo ele tá afastado da linha do tronco. Mais uma dessas. Aí, tá bom, Adriano? Boa. Legal. Próximo exercício que o Adriano vai fazer agora é o tríceps pully com a pegada neutra, que é um exercício que a maioria de vocês com certeza já conhece. Vamos lá, Adriano? Vamos, agora sim. Então você pode colocar um pé na frente e outro atrás para ajudar aí na estabilização do tronco. Então, repara, a diferença aqui é o seguinte, o braço dele tá alinhado com o tronco e aí ele vai fazer a extensão e flexão de cotovelo. Nesse tipo de exercício, o tríceps não tá tão encurtado quanto no kickback. Então ele é um pouquinho mais fácil. Aí, mais duas repetições, Adriano. Boa. Legal. Agora, o próximo exercício que o Adriano vai fazer é o tríceps testa no cross. Então a polia fica lá no alto, como o Adriano já ajustou. Ele vai dar um passo para frente, né, para ficar um pouquinho afastado do cross. E aí vai fazer também a extensão e flexão de cotovelo. E aí é muito importante manter a postura. O cotovelo tem que estar alto, não pode abaixar. Por quê? Tem que alongar o tríceps. E aí fazer a extensão completa. Tá fácil, Adriano? Não, tá bem puxado. Aí, mais uma. Igual. Boa. Tem um nível de dificuldade bem alto. O último exercício que a gente vai mostrar é o tríceps francês no cross. Então é descer a polia mais ou menos na linha do peitoral dele. Isso. Ajustou a carga. O movimento é bem parecido, mas aí a gente aumentou o quê? O grau de alongamento do tríceps. Porque, percebe, o cotovelo e o ombro estão alinhados com o tronco. Então o grau de alongamento é muito alto. O que torna o exercício bem mais difícil. Tranquilo, Adriano. Cegado, Dárcio. Até bacana falar que os braços, né, no caso o úmero, tem que ficar lateral à orelha, ok? Exatamente. Não pode ir nem muito para trás, nem muito para frente. Perfeito. Esse é um ponto de referência. Muito legal. Mais uma, Adriano. Aí. Bom. Muito bem. Então, deu para ver que você variando a angulação do exercício, você consegue aumentar ou diminuir o grau de dificuldade. Mas se você tiver alguma dúvida em como fazer isso, procure um professor de camiseta amarela. Gostou desse vídeo? Compartilhe nas redes sociais. Seja smart. Gostou desse vídeo? Gostou desse vídeo? Gostou desse vídeo?